Bom dia, a paz de Cristo. Bom dia, a paz de Cristo. Eu me chamo Rodrigo. Eu me chamo Michele. E durante essa semana estamos rezando na intenção de nossa família e por todas as famílias do mundo, o terço da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos. Guiais, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. No primeiro mistério, nós vamos ler o primeiro e segundo mandamentos para a paz na família. Primeiro mandamento. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Segundo mandamento. Ame-se, confie em si mesmo e em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Jesus, Maria e José, nossa família vossa é família que reza unida permanece unida segundo mistério, no segundo mistério nós vamos ler o terceiro e o quarto mandamentos para a paz na família terceiro, reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas, eduque, é quarto mandamento, eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio e tome cuidado, quem bate para ensinar está ensinando a bater Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo Jesus, Maria e José, nossa família vossa é 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 família que reza unida permanece unida no terceiro mistério, nós vamos ler o quinto e o sexto mandamentos para a paz na família quinto mandamento, participe com sua família da vida da comunidade evitando as mãos, as más companhias e diversões que incentivem a violência Sexto mandamento, procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis buscando em tudo o seu lado positivo Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Família que reza unida permanece unida No quarto mistério nós vamos ler o sétimo e o oitavo mandamentos para a paz na família Sétimo mandamento Partilhe seus sentimentos com sinceridade Dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros tem para dizer Oitavo mandamento Respeite as pessoas que pensam diferente de você Pois as diferenças são uma verdadeira riqueza Para cada um e para o grupo Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo Jesus Maria e José, nossa família vossa é 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 Família que reza unida, permanece unida Quinto mistério, no quinto mistério nós vamos ler o nono e o décimo mandamentos para a paz na família Nono mandamento Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o vosso jeito de ser Décimo mandamento Peça desculpa, pois o perdão é o maior gesto de amor, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo Jesus Maria e José, nossa família vossa é 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 Família que reza unida, permanece unida Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sagrada Família, Jesus, Maria e José Exemplos de amor e santidade Acolhei as súplicas que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reine a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Fiquem em paz E que o Senhor abençoe vocês E todas as famílias que estão acompanhando a gente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL